Oi, eu vim trazer uma técnica de lindaste para vocês. Eu vou mostrar rapidamente como é que ela funciona. Nós vamos para isso precisar de uma parte de metal, um cano de suporte para bolo de andar e um isqueiro ou no fogo do fogão. Nós vamos precisar também uma chapa de isopor e cortar nessa chapa a circunferência do bolo da tua escolha. No meu caso, vai ser um bolo de 15 cm. Eu cortei duas vezes o 15 cm e aqui eu fiz uma pecinha piloto de papel, com um furinho no meio. Para esse furinho ficar correto, nós vamos dobrar no círculo de 15 cm. Primeira dobra, segunda e terceira. E cortar aqui no centro. Cortamos no centro. Achamos assim o miolinho. Agora nós vamos cortar essa parte. Cortamos as duas partes da bandeja de isopor e aqui nós temos aquele molde de papel. Sobrepondo, nós vamos pegar aquela circunferência que a gente fez com o papel e marcar a parte do isopor lá embaixo. Tiramos. Vamos pegar o canudinho com as duas bases, uma em cima da outra e vamos marcar. Pegamos a base da parte de baixo e vamos marcar também. Só marcar e puxar. que vai ficar bem centralizado. Aí eu tenho as duas partes. Agora eu vou colocar essas duas partes aqui de lado. Vou pegar esse canudinho e vou esquentar a base dele. Esquento até amolecer. Ele amoleceu, eu vou pegar essa parte dele e vou colocar aqui na parte de metal e vou forçar ela para baixo. Forço mais um pouquinho ele para baixo. Eu botei aqui um caninho com a bordinha achatada. Temos a parte do caninho achatada como vocês podem ver. nós vamos fazer esse movimento. Vai segurar o nosso bolo aqui embaixo e ele vai servir de pêndulo para nós. Agora nós vamos colocar ele no bolo para ver se dá certo. Agora nós vamos colocar aquela nossa base aqui no bolo. Aqui o canudo. Vamos colocar aqui e atravessar esse bolinho. Agora nós vamos ver se a nossa técnica do guindaste deu certo. Vamos erguer, vamos balançar e vamos ver se vai dar certo. Firme, seguro e dá para fazer a transposição. No caso do meu bolo ele é um bolo blindado com ganache mas dá para fazer com chantilly também. Eu trouxe só para vocês verem como é que é a técnica do guindaste caseiro que dá para a gente fazer e não precisa comprar aquele instrumento caro que estão vendendo por aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!